Nothing more for you Música Eu continuo aqui no Olão Moreno Hoje um dia histórico para o Olão Moreno Logicamente recebendo a presença do Ralf Uma lenda da música popular brasileira Uma lenda da música sertaneja Que bacana você estar aqui nessa casa maravilhosa Ralf Obrigado pelo teu carinho Obrigado mesmo de coração Há tanto tempo Levando alegria para esse pessoal todo Eu estou muito feliz Muito feliz Olão Moreno assim Uma casa espetacular E foi muito bom cantar para o pessoal Que o seu grande amor Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu Você revelando que seu pai é daqui de Cuiabá Que bacana Então É uma mistura Meu pai é de Cuiabá É, a minha mãe é mineira Eu e o meu irmão Goiano É uma mistura da natureza O importante é que é uma família maravilhosa Ralf Quero te desejar muita saúde Que Deus continue te iluminando Amém A carreira sua realmente solo fantástica É só realmente a proteção de Deus E muita saúde para você continuar Levando alegria para as pessoas que curtem o seu trabalho Amém Obrigado Obrigado mesmo de coração Que Jesus te abençoe muito Que você possa levar essa felicidade para todo mundo o tempo todo Que bacana Deixa uma mensagem para a galera que está assistindo o programa Variedade Dia também para todo o estado de Mato Grosso O pessoal do Variedade Né, isso aí Um beijo muito grande para vocês Que Jesus continue iluminando cada um de vocês Trazendo muita paz Né, eu acho que a gente precisa ter paz É isso aí Meu beijo Grande Ralf Essa lenda da música popular brasileira Passando aqui também pela casa de show mais famosa de Mato Grosso Lua Morena Pra você, tamo junto Mato Grosso Não sei se disse Não me see O meu coração Não sei E se Ame Mato Grosso E se